Oi amiga sua louca e oi amigo seu louco Hoje eu vim aqui falar sobre 10 coisas que podem matar o seu gato e que a gente nem imagina Antes de começar essa lista que dá até medo né Eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Só descer aqui embaixo e clicar no botãozinho e inscrever-se Não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações do canal Comenta aí que eu respondo sempre E não deixa de curtir o vídeo que também me ajuda super Bom, existe vários itens que, né, do dia a dia assim que a gente tem em casa Que pode matar os nossos gatos E eu separei só 10 e tem muito mais Vocês devem sempre ficar alerta Mas enfim, eu vou falar os que eu separei aqui pra vocês Água sanitária A gente sempre tem água sanitária pra limpar a casa, lavar o banheiro e tal Mas muitas pessoas às vezes podem deixar essa água sanitária parada num balde E gato ama água sanitária Quando passa no chão ele já vai se esfregar E é super forte, né, faz mal Mas e se o gato beber essa água? Gente, eu não quero nem imaginar Mas vocês tem noção do quanto a água sanitária é forte? Quando a gente passa na mão a gente já sente aquela, né, dor, aquela ardência e tal Parece que tá rasgando, não sei, é horrível Então pense se um gato tomar aquilo e estiver passando dentro do corpinho dele Meu Deus, é super perigoso Então tome muito cuidado até de passar no chão ele esfregar ali a pele dele Pode machucar Imagine se ele tomar Então não deixe assim, balde aberto com água sanitária Pro seu gato não tomar dessa água Porque eles são meio doidinhos, né E vai que eles vão tomar, é muito perigoso Aspirina Sim, aqueles remédios de dor de cabeça, né Aqueles comprimidos que a gente toma, né Normalmente pros gatos fazem muito mal Um dos exemplos é paracetamol Então, meu Deus do céu Vocês tem que tomar muito cuidado Deixar isso guardado longe do seu gato E gato é meio pestinho Pode pegar a embalagem, brincar, sei lá Acabar abrindo E engolir o remédio, né Vai saber Então isso é muito perigoso Tomem cuidado Deixa sempre numa caixinha longe dos seus gatos Porque, nossa, eu não quero nem imaginar Flor de Páscoa Bom, essa é uma planta que é super tóxica para os gatos Tóxicas, né É meio esquisito de falar essa palavra Mas enfim Tem que tomar muito cuidado Para o seu gato não ter acesso a essa planta Porque assim, pode causar diarreias, vômitos E dependendo da quantidade que ele comer Pode causar morte também E assim, os gatos adoram plantas, né Eles ficam querendo morder, comer E tomam muito cuidado Para ele não ter acesso a essa planta Que é uma das que, nossa Faz assim um estrago gigantesco Chocolate Gente, chocolate tem uma substância chamada teobromina Que é uma substância que a gente consegue, né Digerir e tal Mas os gatos não conseguem Eles não são capazes de eliminar essa substância do seu corpo Então dependendo da quantidade que um gato comer Pode ser fatal E eu sempre fico assim, paranoica Eu não deixo nenhum pedacinho assim perto do meu gato Imagine uma quantidade Sei lá, você está comendo chocolate E o gato está olhando e você dá Nossa, isso me deixa doida Só de imaginar Tem que tomar muito cuidado E não dar chocolate para o seu gato De jeito nenhum Tem alguns chocolatinhos que vende em pet shops Que é próprio para cachorro, para gato Fora isso, os nossos chocolates Aquele que a gente come Não pode dar para os nossos gatos E nem para cachorro Simplesmente não dá Cigarro Assim como nós humanos podemos ter câncer devido ao cigarro E os gatos também podem Então se você tem algum fumante na casa Se você é fumante Fuma sempre bem longe do seu gato Sempre assopra a fumaça para cima Para não ter contato direto com o gato Deixa janelas bem abertas Porta Para entrar bastante ar E o seu gato não poder ter câncer Devido ao seu cigarro Que o coitadinho não tem nem culpa Porque ele não fuma Peixe cru Bom, a gente pensa Gato ama peixe Vou dar um pedacinho aqui do meu peixe cru Antes de fritar para ele Não, não faça isso O peixe cru pode conter algumas bactérias Que faz muito mal para os gatos Além também dos espinhos Porque se ele engole um espinho Sei lá o que pode acontecer Então não dá peixe cru para o seu gato Por mais que a gente conheça essa história Que nossa, gato ama pegar um peixe Ama comer um peixe Não dá para eles Porque pode fazer muito mal Pode ter bactéria ali E daí acabar acontecendo alguma coisa com eles E a gente não quer que isso aconteça, né? Bolas de naftalina Aquelas bolinhas que a gente compra Os gatos, né? Vão ver e vão ficar tipo Querendo brincar Mas isso é super perigoso Se ele engolir A gente não sabe o que um gato é capaz Por exemplo O meu gato, ele ama bombril E é claro que eu não deixo ele chegar perto de um bombril Porque se ele engolir Isso pode prender lá Sei lá o que pode acontecer Então não Quando eu estou lavando o louço E ele já sente o cheiro do bombril Ele corre Quer pegar o bombril Eu pego e depois jogo fora Nem posso deixar na pia Porque ele é doido por bombril E daí essas bolas de naftalina Se eles engolirem Pode causar algo muito grave No sistema nervoso deles Como diarreias, vômitos E até convulsões Então tome muito cuidado Pasta de dente Gente, pasta de dente é algo assim Que você tem que tomar muito cuidado Porque a gente está escomando os dentes Às vezes pode deixar cair um pouco no chão O gato ir lá e lamber Então, nossa Isso é super perigoso Sabe por quê? Pasta de dente tem algumas substâncias Que é muito perigosa para os gatos Como, por exemplo, o flur Que é algo que tem nas pastas de dente Pode causar falta de atenção Dor no estômago Vômitos Danos internos E a longo prazo Pode causar a morte do seu gato Já pensou? Algo que a gente usa para a nossa saúde bucal Para ficar escovando os dentes A gente nem imagina O quão perigoso isso é Para os nossos gatos, né? Então toma muito cuidado Tintas Sabe tipo guache? Essas tintas são compostas por vários elementos Como pigmentos e tal E isso pode causar, assim Danos internos para os nossos gatos Eles podem ter alucinações Dores internas Convulsões Coma E até arritmia cardíaca Então toma muito cuidado Quando você estiver usando tinta Tinta guache E vários outros tipos de tinta Para o seu gato não lamber E não comer isso E por último Veneno para ratos Bom, veneno para ratos É algo super forte, né? Que as pessoas normalmente usam Para matar ratos Só que tem muita gente maldosa Que dá isso para gatos Sim, eu já vivenciei isso O gato da minha tia morreu Porque deram veneno de rato para ele E assim, é algo que morre Em poucos minutos Vocês não tem noção De quanto isso é perigoso Então caso você compre algum veneno Para rato E esteja na sua casa Toma cuidado Para o seu gato Não ter acesso a isso Como normalmente a gente compra E pode deixar guardado Em algum lugar alto Lembre-se que os gatos Têm acesso Eles pulam E se ele comer Eles podem morrer Assim em poucos minutos Sabe? Questão de minutos mesmo Não demora nem horas E eles chegam ao óbito Então é muito perigoso Bom, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês fiquem alerta Eu sei que existem várias outras coisas Que fazem mal Mas tomem cuidado Sério, qualquer dúvida Deixa aí Que eu vou responder para vocês Então é isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau